Tu levaste a minha vida E a vontade de viver Só deixaste no meu peito Um pobre coração desfeito Que não sabe mais bater Tu levaste a minha alma Só o meu corpo está aqui Tudo o resto foi contigo E hoje tento e não consigo Se quer mandar em mim Quero voltar a amar Quero deixar de andar Assim tão à deriva Quero encontrar alguém Mas nem isso já sei Pois tu levaste a minha vida Contigo Tu levaste a minha vida E a essência do meu ser Só deixaste a minha vida Só deixaste no meu fundo Tudo o resto Mas nem isso já sei Pois tu levaste a minha vida Contigo Contigo Quero voltar a amar Quero deixar de andar Quero deixar de andar Contigo Contigo Quero deixar de andar Quero deixar de andar Quero deixar de andar E nem sequer E nem sequer pensar Quero deixar de andar 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 Não precisa chorar Não precisa chorar Quero deixar de andar 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 Quero deixar de andar